Pronto, pode começar. Pode começar, nós chamamos aqui na casa da Marlene. Onde é isso aqui? Isso aqui é na Nova Caicó, na minha casa, casa de Marlene. Prima legítima da Sandra, que vi. Filha do irmão da... Chama aí, irmã da Adilene. Adilene, aparece aqui rapidinho. Marlene, tu foi pra Fortaleza em que ano? Em 78. É a irmã da Adilene aqui, ó. 78. 78. Então, Sandra, chegou a hora de ter neném. Sim. Em que ano isso? Em 48. Em 84. Em 84, você tava lá. Eu tava lá. Aí, conta aí como é que... Ela tomou um banho, deitou na cama. Quando eu olhei, o bebê já vinha saindo. Eu corri e fui dizer à mãe dela, né? A mãe dela disse que era brincadeira minha, porque eu queria casar e pensava que ter neném era assim. Menos de nada, o Breno nasceu. Caramba. Em casa. Aí veio Marlux, se não quiser. Veio Fabíola, sua irmã. Eu doido pra assistir um parto da Sandra. Não sei onde você tava. Eu tava trabalhando. Era, né? Era, Sandra? Tava lá até o Ceará, na reunião. É. Aí continue, continue, que o relato é seu. Aí veio uma parteira, cortou o ímbito do neném, cortou, mal cortado. Foi defeta a ração grande Sandra e o menino. Aí Fabíola veio, levou ela pro hospital. Lá fizeram tudo. Foi pro GB. Foi pro GB. Foi pro GB. Foi pro GB. Mas aí, como é que foi esse nascimento do Breno aí? A vizinhança, a jalga... Não, eu gritei. Mas o Breno tá nascendo. Ela disse, você tá pensando que ter neném é assim? É, não é assim não. Quando é velho, o Breno nasceu, né? Aí a Sandra vai e bota pra senta. Quando a Sandra bota pra senta, ela disse, ai meu Deus, o Sandro botou o fato todo pra fora. E aí, Sandra, dê um fechamento aí, Sandra. Aí eu vim nascer, vi, eu vi o Breno e não foi feio. Porque eu fiquei normal. Eu nunca tinha visto pra mim, não, feio, né? Mas é normal. Foi o Breno, dê um fechamento aí, Sandra. Porque quando ela passou no corredor, eu tava já sentindo, eu tava deitada aí, ela foi e gritou, Madrinha, já, você não tá tendo menina, aí a mamãe dizia, escorra lá e tudinho aí, depois a mamãe dizia, Pô, mulher, sobe as pernas delas, não me recaí. Aí ela botou minhas pernas na cama, aí o Breno nasceu. Aí liguei pra te virou, aí te virou, ficou louco lá no consultório. Ai, meu Deus, tem que levar minha filha pro hospital, não, não sei o quê. Foi mesmo. E a mãe dela só fazia chorar, coitada. Eu já teve seis, seu pai chora aí, eu nunca tive nem. A mamãe gritava, minha filha, eu nunca vi uma coisa dessa, minha filha, como é que pode? Pois é, então foi assim que o Breno nasceu. Foi, um sucesso que o Breno veio ao mundo. E o papai quando chegou, ele disse, cadê o apressadinho? Foi o apressadinho. A maior felicidade do mundo, o Breno veio, veio pra brilhar. Eita, e tá brilhando lá, mande um beijo aí pra ele. Um beijo, Breno, que você nasceu pra brilhar. Pois é, então tá aí. Com muita saúde. Hoje, hoje, 13 de abril de 2019. Sim, aí quando ele tava grandinho assim, que ele queria ir dar trabalho, aí o Lula dizia, oi, Marli, você diga assim, desde besteira, menino, que eu vi você nascer. Pronto, tá aí, Brenão, tá aí, Carol, teu marido. E agora ele vai ser pai, no próximo ano, se Deus quiser, no próximo ano vai ser pai. Sim, a Isadora, de quem? Da Alice. Da Alice. Conhece a Isadora? Conheço nos vídeos, né, muito linda. Eita, a Isadora é famosa, menino. Vai nascer o Pedrinho do Paulo. Vai nascer o Pedrinho do Paulo. E o Levi, que é do Fábio, já tem 18 anos. Vai fazer, 18 anos. Vai fazer 18 anos, mora nos Estados Unidos. Quando ele for pai, eu vou ser bisavô. Marli, dê um beijo aí pra toda a família. Pessoal todo, Zé, Marluz. Marluz, Zé, Tia Alcita, Tia Alica, né, Viva? Tia Alica, Regina, Regina, todo mundo. Ok, tá aí, Marli aqui, direto de Caicó. Direto de Caicó, da nova Caicó. É o nome do meu bairro. Eita.